Tiaguinho e Tio Nexos falou que tá pesado De jeito que tá louco, muito louco, tem que ter um calmante, é praxe Conduzindo as naves, estouro, os cornão 18 quilares Vou sonhando, conquistando, isso me dá autoestima Peço adeus, sabedoria, pra cuidar da minha família De jeito que tá louco, muito louco, tem que ter um calmante, é praxe Conduzindo as naves, estouro, os cornão 18 quilares Vou sonhando, conquistando, isso me dá autoestima Peço adeus, sabedoria, pra cuidar da minha família Chego cedo, acordo cedo, pelo certo eu vou sem falha A origem vem do gueto, não somos fãs de canal Os menino é sonhador e é isso que nos mantém vivo Vida louco, muito louco, quem sofreu hoje tá rindo Invejoso, cabuloso, sempre quis o nosso fim Mas minha atitude fez minhas palavras, eu tô aqui E eu tô feliz com o progresso dos meus irmãos Quem julgou muito, falou, mundo girou, ele tá sorrindo Tá louco, muito louco, tem que ter um calmante, é praxe Conduzindo as naves, estouro, os cornão 18 quilares Vou sonhando, conquistando, isso me dá autoestima Peço adeus, sabedoria, pra cuidar da minha família Nada como um dia após o outro, dia essa é a hora Os menino de skate, bike, hoje tá de coroa E nunca precisou pisar na cabeça de ninguém Certo, corre certo, pelo certo eu dou valor, amém Invejoso, cabuloso, sempre quis o nosso fim Mas minha atitude fez minhas palavras, eu tô aqui E eu tô feliz com o progresso dos meus irmãos Quem julgou muito, falou, mundo girou, ele tá sorrindo Tá louco, muito louco, tem que ter um calmante, é praxe Conduzindo as naves, estouro, os cornão 18 quilares Vou sonhando, conquistando, isso me dá autoestima Peço adeus, sabedoria, pra cuidar da minha família R.I.N. R.I.N.